É clichê, não quero mais que você use. Vai vendo que tem gente que usa isso. Ficando que domina o francês, mas não domina é nada. Fica só no clichêzão. Eu não quero que você fique no clichê. Eu preparei aqui um arquivo com principalmente expressões e palavras que são importantes que você use se você quer ter essa sensação de ser chique em francês. Quando a gente fala de ser chique, é todo um modo de vida. Por isso que eu falo pra vocês que você pode ter isso na sua vida. Se você começa a incluir pequenos rituais no seu cotidiano que façam que você tenha momentos de delicadeza, tenha momentos de prazer e tenha momentos de requinte, e isso cabe na vida de todo mundo, você vai começar a se sentir mais francês nos seus atos. Por quê? Porque você liga a cabeça com algo chique, elegante, etc. Então, cuidado com o lugar onde você está. Não se fie no cantinho que nem eu estou me enfiada. Cuidado também com a sua casa. Deixe a sua casa bonita, arrumada. Crie um pequeno ritual pra quando você está estudando francês, toma um chá, toma um café numa xícara bonita, numa louça que você goste. Isso faz total diferença. Primeira expressão que eu quero mostrar pra você, que é essencial que você passe a usar quando você fala francês, mesmo que você esteja começando a aprender agora, já precisa se habituar a usar. É o famoso excusez-moi. E a gente vai trabalhar aqui alguns aspectos. O excusez-moi, né? Às vezes as pessoas acham que está tudo bem eu pular o excusez-moi. O que significa excusez-moi? E como que a gente pode trabalhar a pronúncia dessa pequena palavra, dessa pequena expressão? Excusez-moi significa me disculpe. Me disculpe. Tá? Mas é curioso, porque dependendo da situação, esse excusez-moi pode servir pra coisas diferentes. Então, o primeiro que o excusez-moi, você tem que trazer isso pro seu hábito diário, o hábito de todos os dias da comunicação, porque ele serve pra você introduzir uma conversa com alguém que você não conhece. Não conhece uma pessoa na rua, no supermercado, em uma loja, no banco, no transporte público, no prédio, em qualquer lugar. Alguém que não é o seu amigo, que não é um amigo seu, que não é alguém da sua família, você precisa começar a usar o excusez-moi. Como que eu pronuncio isso? Lembre que o X em francês, ele pode ter um som de gz ou de x, x. Nesse caso, é x, x. Como se fosse um c, c, um som de uma letra K ou de uma letra C, com S. X, x, x. Eu vou colocar entre colchetes como eu escreveria essa palavra se fosse português. Eu diria algo como, excusez-moi. 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 Óbvio que a forma como eu estou escrevendo aqui não é pra você escrever, isso não quer dizer nada. Isso é só pra tentar fazer um lembrete pra você. Outro detalhe aqui, é que este U aqui, eu até vou colocar um crema nele, pra você lembrar que é o U do francês, que a gente tem que fazer aquele biquinho. U, U, né? Excusez-moi. 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 Então, excusez-moi serve pra quê? Eu coloquei a explicação desse primeiro em francês porque eu me empolguei. Mas, eu explico pra vocês em português também. Excusez-moi serve a commencer a parler a quelqu'un que eu vou não conhecer par, então, pra começar a falar com alguém que eu não conheço, ou pra se desculpar. E aqui, eu vi que Siqueira Oliveira perguntou Excusez-moi pode significar licença? Sim, era isso que eu achei que eu tivesse colocado no final e não tinha colocado e vou colocar aqui, agora. Tipo, você tá num transporte público e tá muito cheio e você precisa de espaço pra conseguir passar, você pode falar Excusez-moi. 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 E aí, normalmente, a gente fala meio sussurrado, né? Excusez-moi. 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 Então, é importante é você aprender essa expressão, porque ela é usada em situações muito variadas. Excusez-moi. Seria um com licença, um por favor, né? Dependendo do caso. Como assim, por favor? Aqui no Brasil, se eu encontro uma pessoa que eu não conheço e quero perguntar uma coisa pra ela, eu vou provavelmente começar falando Por favor, né? Por favor. Até faça aquela vozinha, assim, meio cantada pra pessoa entender que eu tô pedindo um favor. Por favor. E em francês, a gente diz Excusez-moi. Me desculpe. Com licença. Me desculpe. Com licença. Ok? Então, é fundamental que você aprenda que precisa usar o Excusez-moi o tempo todo. Aliás, os franceses falam isso inúmeras vezes por dia. A próxima coisa que eu coloquei aqui é o uso do vous. Vous significa vós. É como se fosse a segunda pessoa do plural quando a gente conjuga um verbo, né? Em português, a gente mal e mal usa isso. E fala, vós quereis, vós pensais, né? Que se conjuga assim. A gente deu a conjugar assim lá na escola, a gente achava meio estranho ter que conjugar um jeito que a gente nunca usava na vida real. Mas, em francês, chegou a hora de você usar o famoso vous. Vous. O vous é obrigatório no plural, seja numa linguagem formal ou informal. Ele é obrigatório quando você não conhece a pessoa. E ele é obrigatório quando você precisa demonstrar respeito a alguém. Vamos entender essas situações. No plural. Tenho dois amigos lá na sala comigo e eu pergunto se eles querem um café. Aí eu pergunto, vous voulez un café? Mas seria uma situação assim. Então, eu tenho dois amigos na sala e eu quero oferecer, se eles querem um café, não. Um chá. Vous voulez un café? Vous voulez un café? Dois amigos. Situação formal ou informal? Informelle. É uma situação informal. Eu não estou precisando mostrar muito respeito a eles. Eu respeito meus amigos, mas eu não preciso demonstrar uma coisa muito composa. Vous voulez un café? Então, estou tomando aqui meu chá e pergunto para os meus amigos. Vocês querem chá? Vous voulez un café? Eu posso falar essa frase a des amis, para amigos. Então, é uma situação informal. Vamos colocar aqui também. Situação formal. Ah, eu poderia usar essa mesma frase numa situação formal, plural? Pode, claro. Não há problema nenhum em você usar a mesma frase em uma situação formal no plural. Outra situação em que eu vou usar o vu. Aqui eu estava falando para vocês que esse uso é obrigatório, formal e informal. Vamos imaginar que a gente esteja em uma situação... Um comitê de médicos falando sobre covid. vous avez de nouveaux résultats a propos des... 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 Então, isso aqui seria um comitê de médicos. Digamos que sejam vários médicos, então aqui é situação formel. Então, a gente tem a primeira frase que era mais informal. Vou vou editar a segunda frase que é mais formal. A ver vous avez de nouveaux résultats a propos des... Essa frase aqui, as duas, eu estou usando como se fossem no plural para várias pessoas. Agora, o vu também é obrigatório quando eu não conheço a pessoa. Em que situação? Bom, aqui no plural, quando é um comitê de médicos, eu não conheço intimamente aquelas pessoas. Então, sim, eu poderia usar o vu. Seja... Vamos pôr aqui, ó. Pluriel ou sanguilier. Seja plural ou singular, tanto faz. Mas eu também posso usar o vu em uma situação singular em que eu não conheço a pessoa. Por exemplo, a moça do caixa do supermercado quando pergunta para você se você quer uma sacolinha. Vamos perguntar assim. Vous voulez un saco de plastic? Vous voulez un saco de plastic? Você quer um saco de plat? Você quer uma sacolinha? Vou ler um saco de plastic? Então, vamos imaginar que isso aqui é a moça do caixa do supermercado para você. Cuidado! Aqui você também tem que responder com um vu para ela, tá? Não vale você falar tu para ela. Ela vai achar que você está faltando respeito com ela. E você não quer faltar respeito com ela, tentada, vê se faltou respeito com ela. E você quer ser elegante, chique, em francês, por toujours. Então, deu para entender? Eu coloquei aqui uma situação, uma possibilidade. Poderiam ser zilhões de outras possibilidades. Uma pessoa na rua, uma pessoa numa fila, uma secretária de algum lugar, um secretário, né? Um segurança, um atendente de uma loja. Todas as pessoas que você não conhece, que você não é amigo, amigo, tá? Porque também você pode ir sempre no mesmo supermercado, mas ainda assim você vai chamar a mulher, o homem que trabalha lá, de vu, tá bom? Então, não é amigo, não é familiar, eu vou chamar de vu. Obrigatório quando você precisa demonstrar respeito. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que é interessante. Por exemplo, nas escolas, na França, as crianças chamam os professores a partir dos 11 anos de idade, as crianças chamam os professores de vu. Então, seria monsieur, e aí a gente já vai chegar nesse monsieur, vous pouvez me dê, s'il vous plaît, tá? Estou dando um exemplo aqui, poderiam ser zilhões de outros, como eu já falei em outro momento, mas é para você entender a importância de usar o vu. Então, para um professor, por exemplo. Ah, pode ser na universidade, pode ser na escola, tanto faz. Até um professor de francês, lá na França, você usaria o vu. Comigo está tudo bem se você não usar o vu, tá bom? Vamos ao próximo ponto. O s'il vous plaît, é fundamental que você use o s'il vous plaît, tout le temps, o tempo todo. Então, é importante você usar o s'il vous plaît para concluir uma pergunta ou um pedido. Então, digamos que você tenha perguntado que horas são. Você vai falar, excuse moi, vai começar com aquele excuse moi que a gente viu no começo da aula. Excuse moi, e aquela aradilha, s'il vous plaît, olha que louco. Excuse moi, a pergunta que for, s'il vous plaît, sempre. Começou a falar com um desconhecido, é excuse moi, o que quer que você queira perguntar. S'il vous plaît. Excuse moi, s'il vous plaît. Excuse moi, s'il vous plaît. Ok? E também para pedir algo. Então, você está pedindo algo, você quer falar, por favor, de fato, e aí você vai falar, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Olha o vu apareceu aqui de novo. Eu estou tratando a pessoa de forma formal. Eu uso o nosso vu, que é fundamental. Ah, estou falando com família, com amigos, aí você vai falar, s'il vous plaît. Mas esse não vem ao caso porque eu estou hoje dando uma aula para você ficar chique em francês. Uma forma de agradecer, a pessoa te ajudou, ela te respondeu, por exemplo, quelle heure est-il, elle vous a dit, il est six heures moins dix, são dez para seis, il est six heures moins dix, e aí você vai falar, merci bien, ou je vous remercie, ou merci, mas aqui eu coloquei, merci bien, je vous remercie, para dar uma variada, porque vocês têm tendência a só falar merci. Então, aqui, é uma oportunidade de você aprender outras formas de agradecer. E é óbvio, isso aqui você vai usar por remercier, para agradecer. É merci bien, je vous remercie, e aí a gente também pode falar, agradeceu o agradecimento, eu não sei como é que fala isso, sabe, tipo, quando a gente fala de nada, em francês a gente diria, je vous en prie, je vous en prie, mas aí falando rápido, vira algo como, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, e aqui é um ótimo exemplo, para eu te mostrar uma coisa, a palavra terminou com S, eu não leria esse S normalmente, mas como a próxima começou com uma letra E, eu vou fazer o que eu chamo de liaison, o que é liaison? Eu grudo o som de uma com a outra, de uma palavra com a outra, então esse vous, que não se pronuncia o S normalmente, por exemplo, aqui eu falo, je vous remercie, je vous remercie, aqui vira, je vous en prie, eu grudo com o som de Z, je vous en prie, je vous en prie, e esses S em francês, muitas vezes, eles praticamente desaparecem, né, je vous en prie, sim, você pode dizer de rien também, mas eu estou mostrando aqui uma forma mais chicosa de você falar, eu quero que você desperte o chique que existe em você, então, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, será a forma completa, avec plaisir, boa, gostei do avec plaisir, que o Matheus mandou, vou incluir aqui na minha lista, avec plaisir. Bom, monsieur madame, qual que é a história do monsieur madame, por que que isso vai fazer que você seja mais chique em francês? Porque não dá pra você usar louvou e não usar nada, então a gente dá uma pomposidade a mais, um chicôzinho a mais, uma chicôzinha a mais, aí você fala, excusez-moi monsieur, ou excusez-moi madame, você vai usar normalmente estas duas palavras, excusez-moi monsieur, madame, então, você não chega só falando assim, excusez-moi, você pode chegar, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, isso faz com que você organize melhor o seu discurso e a pessoa entenda que de fato é com ela que você está falando, então, não deixe de usar, é assim que você deve chamar as pessoas que você não conhece ou então, as pessoas a quem você quer mostrar respeito, désolé, se você for uma mulher vai escrever com dois Es, ou pardon, désolé, o pardon, désolé e pardon e excusez-moi significam na real a mesma coisa, que é desculpe, tá? Então, serve para você se desculpar por um erro ou para você usar quando você esbarra em alguém ou quando você quer abrir passagem, né? Eu não coloquei aqui abrir passagem, mas funciona também. Desolé é só se você esbarrar de fato uma pessoa. Pardon e excusez-moi é para abrir passagem, mas você também pode falar excusez-moi, desolé e pardon, as três opções, se você de fato barrou na pessoa e você se redimir, certo? Se redimir, quer pedir desculpa. Agora, pontos importantes da nossa aula ainda hoje, ó. É clichê, não quero mais que você use. Olhará o tempo todo. Vai vendo, hein? Vai vendo que tem gente que usa isso e domina o francês, mas não domina nada, fica só no clichêzão. Eu não quero que você fique no clichê, eu quero que você viva a língua francesa que existe em você e o máximo potencial que você tem. Então, olhará, cuidado como você usa. Não é pra você ficar falando assim, olhará, olhará, olhará o tempo todo. A gente não fica falando olhará o tempo todo. Usa-se sim o olhará no dia a dia, mas não é a cada três frases, como é a ideia de algumas pessoas que ensinam francês até. E outra coisa é o ser fantastique. Não é pra você ficar usando ser fantastique o tempo todo, tá? Às vezes vocês ficam assim, ah, ser fantastique, ser magnifique, ser fantastique, porque, sei lá, isso grudou na cabeça de vocês que isso é francês, deixa eu usar. Mas a gente não usa tanto, tá? Ser fantastique é realmente uma coisa que seja fantástica. Agora, a coisa não é fantástica, tipo assim, ó, tô tomando meu chá. Cara, meu chá é muito gostoso, minha xícara é muito legal. Mas eu não vou falar assim, ó, ser fantastique. Essa primeira vez que eu vejo isso aqui, falar, não, ser fantastique, olhará, ser fantastique. Olhará, juntei as duas, ó. Olhará, ser fantastique. Se você ficar usando o tempo todo ser fantastique pra tudo, ele perde sentido. É como se eu ficasse o tempo todo, tipo, uau, uau. A gente não fica o tempo todo no uau pra tudo, porque senão, quando você for usar o uau, ele não vai fazer sentido. Tchau, tchau, tchau.